O tempo passa e a gente vê as coisas de um jeito diferente É impossível que a magia seja a mesma eternamente Quero te amar pra sempre, ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois Quero morrer de ciúmes, me sentir apaixonado Abiscando guardanapos, caprichando nas palavras Pra dizer que eu te amo E os momentos vão passando Como a cinza de um cigarro E as lembranças ficam presas A bordura de um retrato O tempo passa e o dia a dia Vai aos poucos apagando a poesia E o nosso fogo de paixão De repente se transforma em água fria Nossas vidas programadas Nossas camas separadas No vazio de nós dois Vou quebrar essas vidraças Acordar a vizinhança Reviver nosso passado Acordar a vizinhança Pra dizer que eu te amo E os momentos vão passando Como a cinza de um cigarro E as lembranças ficam presas Na moldura de um retrato Desejo de menina